Olá pessoal, meu nome é Jacob Vidal e eu sou montador de imóveis. Hoje vou avaliar a cama multifuncional Charme da Interlink. As ferragens são apropriadas para este tipo de produto. Apenas as gavetas do criado levam corrediças, e elas são do tipo telescópica. Os rodizos são para os gavetões e criado. Esta é a estrutura da cama. Os nichos e gavetas são módulos individuais. Achei muito frágil. Estas são as cantoneiras, ferragens que fixam os nichos à cama. Também achei frágil. O produto não deve ser arrastado. Pode apresentar problemas. A espessura da chapa é boa. Gavetão central com rodízio. As gavetas do nicho não têm corrediças. Deslizam no próprio nicho. ! Em minha opinião, é um bom produto. Em minha opinião, é um bom produto.